Primos caem no golpe do Pix, gente amiga, preste atenção nesse golpe do Pix na compra de carro. 42 anos de idade é o Ezequias, o primo dele 29, encontraram anúncio de carro nas redes sociais quando elas funcionavam, estão fora do ar. Passaram três semanas negociando o valor com o vendedor até que marcaram um encontro. Cuidado com esse golpe do carro do Pix, veja você. Uma negociação pela internet que parecia certa. Eu comprei bastante carro pelo Face, moto, nunca passei por isso. Ninguém poderia imaginar que a compra de um carro seria, na verdade, uma emboscada. Na hora que nós chegou na casa que nós marquemos, eles enquadrou nós com o revólver, falou perdeu, perdeu, nós só quer o Pix. Era manhã de quinta-feira, meio de semana, e em plena luz do dia, ali por volta de 11h30 da manhã, aqui na zona sul de São Paulo, local movimentado. O Ezequias e o Elton queriam comprar um carro. Eles trabalham com mecânica, então iam comprar ali o veículo barato, consertar e fazer a revenda, tentando ali lutar para ganhar o pão de cada dia. O que eles não esperavam é que eles seriam vítimas de um sequestro relâmpago. Um crime que estava adormecido aí há certo tempo e que agora voltou com a ferramenta do Pix. Algo que veio para ajudar, mas os bandidos, infelizmente, usam também para o lado ruim. Ezequias e o primo Elton estavam há três semanas negociando o veículo. Essa não era a primeira vez que os dois compravam ou vendiam veículos pela internet. Por isso, não desconfiaram de nada. Eu não comprei só o primeiro, já comprei bastante carro pelo Face, moto, nunca passei por isso. O local de encontro seria na comunidade onde eles moram. Mas aí os bandidos os ludibriaram e marcaram o encontro em outro local. Eles foram para o local, ficaram ali por mais de hora. E os bandidos ali fazendo aquelas conversas para ir enrolando as vítimas. Quando os primos chegaram ao ponto de encontro, receberam uma mensagem do vendedor pedindo a mudança do local. Daí nós fomos, marcamos lá na praça. Eu fui, ele mandou ir na rua da casa dele, que ele falou que estaria lá esperando por mim a mulher dele e o cunhado. E eu e o meu primo fomos lá. Na hora que nós chegou na casa que nós marquemos, eles enquadrou nós com revólver. Falou, perdeu, perdeu, nós só quer o Pix e o celular, desce da moto e nós desceu da moto. E o rapaz branquinho subiu com a pistola, que colocou na minha barriga, e o 38 na cabeça do meu primo. E veio outro moreno por trás, sem arma, aparentemente sem arma. Os bandidos são violentos e também muito rápidos. Logo, pegaram o celular do Ezequias, acessaram o Pix fazendo ameaças e fizeram uma transferência para uma conta no valor total que tinha na conta dele, R$ 2.300. Logo depois, o Elton também teve o seu Pix acessado, a sua conta acessada. Ele tinha mais dinheiro, infelizmente, R$ 6.000. Assim, a transferência foi feita. Duas transferências. Fora isso, levaram também, roubaram celular, roubaram corrente, roubaram até o tênis que um deles usava. Agora, eles buscam saber para onde foi esse dinheiro. Quem são esses bandidos? Falou assim, ó, se você não fizer, você vai morrer, você vai morrer. O mecânico, que só tinha R$ 2.300 na conta, ficou sem saída e fez a transferência. Elton também foi obrigado a fazer o Pix. Todo o dinheiro que ele tinha juntado por meses foi enviado para os criminosos. Já engatilhou o revólver, mata, 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 mata. Eu falei, não, pô, calma, que eu vou fazer para você, não tem problema, foi fácil. Eu só estou errando a senha do aplicativo. Não, não, quero saber, vai, 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 vai. Os primos foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência. A polícia já tem os nomes das pessoas que receberam o dinheiro. Agora, Ezequias e Elton só querem que os bandidos sejam presos. Eu fiquei apavorado, né, fiquei com medo porque é uma situação que eu nunca tinha passado. E foi a primeira vez. E é complicado você trabalhar a sua vida toda, você economizar, passar até fome. Eu já passei também fome para poder juntar uma graninha, para poder fazer uma vida melhor para mim. O que nós queremos é que eles sejam presos, porque, na real, nós fizemos essas economias a vida toda, que nós dependemos dessas coisas, comprar uma motinha velha para reformar, um carrinho para vender. Então, o dinheiro, provavelmente, nós não recuperemos mais. Mas que ele não faça com outra pessoa, porque é duro você trabalhar, ter as coisas, e qualquer pessoa chegar lá e meter a mão e levar na mão uma mão dura, né. Então, vamos lá.